Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox para fazer um desafio, que é o desafio Se cair, tem que tirar um item de Robux. E, pessoal, esse desafio é inspirado no canal da Yasmin Fofinha, que ela fez um vídeo Se cair, tem que se vestir de um youtuber. E hoje nós vamos fazer esse, que é um pouco diferente. Gente, se eu cair, eu vou ter que tirar um desses itens da minha skin de Roblox e botar um normal. Então, pessoal, sem enrolação, vamos começar aqui. E, gente, esse desafio aqui é só para mostrar que a gente pode se divertir sem ter uma skin de Robux. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho 5 itens, então, se eu morrer 5 vezes, eu vou ficar sem todos os meus itens. Mas, tudo bem. Esse que é o legal do desafio. E vamos lá aqui para o lar. Gente, esse ob, ele não é tão difícil. Pelo menos para mim, porque eu acho que eu estou acostumada a jogar o Tower of Hell. Que ele é difícil demais. Então, eu não sei se eu vou cair muito, gente. Eu não sei. E se eu ficar com todos os meus itens até o final do vídeo, se eu ficar com essa minha skin exatamente como eu estou, eu não sei. Eu vou deixar um desafio para vocês, inscritos. É, vai ser isso, gente. Então, bora lá. Aqui, estamos de boa. De boa na lagoa, por enquanto. E vamos lá, pessoal. Já estamos aqui. Ó, eu não morri nenhuma vez, gente. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, hein. Mas, eu estou com medo de morrer pela fase. Tipo, eu me confundi achando que um bloco mata, essas coisas. Eita. Gente, e agora? Então, como eu falei? Como é que eu vou saber qual que mata e qual que não mata? Acho que o laranjinha não mata, né? Eu morri! Como? Gente, eu já vou ter que tirar um item meu. Calma, deixa eu só tentar passar mais uma vez. Gente, calma, ó. Só vale uma morte por fase, tá bom, gente? Só vale uma morte por fase. Nossa, essa é muito difícil. Aê, gente. Vou aqui tirar um item de Robux e eu já volto com vocês. Pessoal, já estou aqui sem a minha toquinha de panda. Ai, gente, já não sou mais um panda. Quer que esse negócio que fica aparecendo aqui na minha tela, esse negócio tenho certeza que vai me atrapalhar, gente. Só vejam até o final do vídeo. E assistam até o final pra saber se eu vou conseguir aqui, ó, cumprir o desafio, hein. Vamos lá, vamos lá. Olha esses quadrados. Parece, sei lá, não sei, chiclete. Não sei porquê. Vamos aqui. Ó, azul e amarelo. E agora, gente? Aquela minha dúvida. Será que eu tenho que pular dentro? É dentro. Nossa, gente. Imagina se eu pulo no vermelho, né? Eu já estou aqui nessas fases que é um pouco mais difíceis que a do começo. Então, né, elas são mais difíceis. Bom, esse aqui eu acho que é fácil. Ai, meu Deus. Deixa eu me concentrar aqui. Força no panda, hein. Força no panda. Ó, de novo, de novo. Esse negócio aqui quer que eu gaste meus... Meus dinheiros? Mas eu não vou. Porque até porque eu não tenho. Ok, né? Vamos lá. Gente, vamos pular aqui no circuito. Isso, muito fofo. E agora? É no amarelo ou no vermelho? Eu vou no amarelo. Eu vou no amarelo. Por quê? Porque vermelho é a cor aqui das coisas que mata. Às vezes não, mas geralmente sim, né? Então eu não quero me arriscar, galera. Aqui, vamos pular nessas pedras. Ok, gente. Estamos conseguindo. Ai, meu Deus. Eu morri. Calma. Gente, que difícil. Calma. Como? Como é que passa isso? Gente, calma. Eu já tiro. Pera. Agora, eu tenho que pular. Aonde? Gente, nossa. Que difícil. Eu vou tirar aqui o meu próximo item. Gente, tirei aqui a minha máscara. Então, bora lá. E, gente, o meu rosto, ele fica muito estranho sem a minha máscara. Por quê? Porque o rostinho, eu acho que ele foi feito já pra botar a máscara. E, gente, nem conto pra vocês. Eu já tinha... Eu já tava lá na frente. Até porque vocês podem ver que eu já peguei o checkpoint. Aí, eu tinha morrido. Aí, eu fui verificar o vídeo, né? Eu pausei, fui verificar o vídeo. E o áudio bugou, gente. Então, eu tive que voltar ali atrás pra eu gravar essa parte de novo. Ainda bem que eu não tava muito lá na frente. Então, bora lá. Gente, aqui. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos pular aqui. Ai, meu Deus. Esse quadradinho parece aquele do Minecraft. Só que tá ao contrário as cores, né? Porque a terra vai embaixo. Ai, eu morri. Não. Gente, eu vou ter que tirar mais um item. No caso, eu já tirei porque era pra eu ter tirado. Porque eu tinha morrido nessa fase ali também, gente. Então, está tudo certo. Espero que tenha entendido. Bora lá continuar. Porque eu tinha... Quando naquela parte que eu disse que o vídeo bugou, eu tinha morrido. Então, eu já tinha salvado o avatar aqui com a... Sem o meu rosto. Gente, eu... Imagina se minha skin fosse assim. Ah, eu seria bonitinha, gente. Eu seria bonitinha. Vamos lá. A minha skin, antigamente, eu não usava máscara. Sério que eu caí? Sério que eu caí? Gente, agora eu vou ter que tirar a minha roupa. E pra eu não ficar com aquela roupa feia que fica do Roblox, eu vou botar uma roupa que não é de Robux. Então, bora lá. Pessoal, tirei aqui mais um item de Robux. Agora eu estou aqui com esse look. Então, bora lá, pessoal. E, ó. Se eu morrer mais uma vez, eu vou tirar o cabelo. E eu tenho duas vidas, vamos dizer assim. Porque se eu morrer mais... Tipo, depois de eu tirar o cabelo, eu também tenho que tirar a minha animação. Então, bora lá. Eu acho que a gente não pode encostar nesses vermelhos, né? Porque os vermelhos é do mal, gente. Bora lá, gente. Bora lá. Aqui. Ai, meu Deus. Eu não posso encostar nesses daqui. Aê, boa. Agora vamos pular aqui nesses duritos. Meu Deus, eu sabia que esse negocinho me atrapalhava. Gente, olha a minha situação. Quase que eu caí, mas não caí, gente. Não caí porque... Sabe por que eu não caí, gente? Porque eu tenho certeza que você deixou o like no vídeo. Se você não deixou o like no vídeo, você tá torcendo pra eu cair. É, eu tô de olho em vocês. E, gente, a seta tá apontando pra lá, né? Tudo bom? Ok. Esse aqui é de escolher? Tomara que sim, gente. Porque senão... Tá, é o amarelo. Tá o amarelo. E agora é o vermelho. Aê. Agora vamos para as próximas. Meu Deus do céu, gente. Olha onde a gente veio parar. Vamos continuando aqui. Ó, e o vídeo eu vou ter que fazer parkour até dar os meus minutos de vídeo. Então, né, bora lá, gente. E se eu ficar ainda com um item de Robux, pelo menos, eu venci o desafio. Tá bom, gente? Eu venci o desafio. Então, bora lá. Uh, aqui... Gente, isso aqui parece picles. Picles? Já comeram picles? Picles é um jeito muito chique de falar pepino, gente. É picles. Você gosta de picles? É o quê? Vamos lá. Ai, meu Deus. O que é isso? Parece o símbolo do hospital. Ai, que bloquinhos coloridos, gente. Eu amo coisa colorida, sério. Coisas coloridas é a melhor que tem, sério. Vamos lá. Pulando, 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 pulando. Pulando, pulando, pulando pro outro. Uh, uh. Aqui. Ai, meu Deus. Quase que eu caí. Sorvete! Ai, gente. Eu amo sorvete. Ai, meu Deus. Aqui. Ai, eu amo sorvete, gente. Sorvete é muito bom. Muito, muito bom. Aqui. E pronto. O que é isso? Não sei o que é isso, gente. Só vamos pulando e... Quase que eu caí ali, gente. Não sei se vocês viram, mas quase. Tá, essas fases estão fáceis. Eu não sei se é porque nós estamos no início ou o quê. Ó, tá fácil por enquanto. Ai, vem uma difícil, né? Ai... Vai lá, eu morro. Gente, não era pra eu ter... Calma, não. Pera. Eu tô caindo de noob. Pera, gente. Não, eu tô caindo de noob. Aí, passei, gente. Bora lá eu tirar mais um item de Robux. Pessoal, já estou aqui, ó. Com o meu cabelinho de bacon super fofo. Então, bora aqui continuar. Então, vamos lá, pessoal. Pular aqui nessas pizzas maravilhosas. Nesses negócios que eu não sei o que que é. Ih, meu Deus. Olha, olha, olha. Gente, tem uma lua lá no céu. Tudo bom? Gente, eu juro que eu já passei nessa fase. Mas tudo... Gente, eu caí. Meu... Eu resbalei. Eu resbalei, gente. Meu microfone tava na frente, eu acho. Meu Deus. Gente, eu vou tirar minha animação. Porque eu morri aqui numa fase fácil. Eu morri numa fase fácil, gente. Eu não acredito nisso. E, galera, já estou aqui sem animação. Eu estou 100% sem Robux. Então... Ai, meu Deus. Esse negócio na minha tela. Eu não quero comprar nada, jogo. E agora eu vou fazer mais algumas fases aqui. Antes de a gente acabar o vídeo, né? Porque a Lara não tem mais do que eu tirar aqui. Então, né? Vamos lá. Vamos passar aqui. Aqui, aqui. Ah, meu Deus. Tá aqui. Boa. Eu quero chegar ali no final, gente. Eu pulei antes do tempo. Pera. Vamos lá. Eu quero chegar ali no final. Aqui. E, pessoal, vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like pandástico, hein? Deixe o seu like pandástico. Porque é muito importante aqui pra apoiar o canal. Se inscreva no canal. Compartilhe. Espero muito que vocês tenham se divertido com esse desafio. E propaganda. Eu não quero. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, galera.